Não tem como ficar um pouco por cima não, tipo, tiver faltando um ou dois se você entra nessa tela, que a gente, tipo, não dá pra ver quem é que tá, tá ligado? Eita! Eita porra! Eita misericórdia! É o gato! É o gato aí, eu tô falando que eu não gosto de gato, mas eu tiro o gato daqui, cara! Ó, meu gato! O gato! O gato estragou a... Ó, meu, ó, pai! Olha o que tá acontecendo, foda! Que isso!